Olá, muito boa noite pra todo mundo. Na imensidão do Cerrado Pioneiro, porteira do sertão sem fundo, onde o azul profundo do céu se junta com o verde do Matarel, a comitiva viajadeira do Terra Viva de Bionatv armou a rancharia na beira do carreiro pra se despedir do dia em folia violeira. E tá chamando os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, pra participar desta função, que começa agora com a apresentação da nossa prosa abrindeira do dia. Pra assunto de criar e engordar o pantaneiro, o amigo pecuarista certamente tem muitos companheiros a quem recorrer, mas quando a precisão é de prozear com alguém que seja especialista na comercialização do gado engordado e tenha informação a respeito do rumo que vai ser tomado pelo carretão, não só agora como também lá na frente, ainda tem muita gente que se atrapalha e se enrola na tralha, né? Aí, pra resolver essa questão e não deixar ninguém ficar arriscado de entrar por um trieiro que não seja seguro. O Terra Viva de Bionatv criou e apresenta agora esta sessão destinada a acompanhar o andamento da negociação dos contratos de pecuária no mercado futuro. Olá, amigos do canal Terra Viva. Aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zotecnista e sócio da Radar Investimentos. E hoje estou aqui pra falar um pouco sobre os mercados de boi gordo e de milho. Bom, começando pelo lado do boi gordo, a gente teve uma semana relativamente mais calma de movimentação em relação aos anteriores. A gente vê que boa parte da indústria conseguiu já abastecer de matéria-prima para os abates aí de 2023. E no final da semana, alguns frigoríficos ficaram mais fora das compras. Por outro lado, é fato também que o confinamento está mais ralo agora e o próprio pecuarista começa a ficar um pouco mais fora dos negócios. No entanto, a gente vê a maioria das tentativas de compra em São Paulo, ao redor de 245, e pontualmente alguns negócios em 250 também acontecem. As vendas de carne estão aquecidas para o período, como é esperado, e a referência da carcaça tem ganhado alguma sustentação, principalmente por parte de cortes grill. Bom, pelo lado do milho, a gente vê também o ambiente de sustentação, mas pelo lado do milho, o que chama a atenção é o quanto os produtores têm retido seus estoques, olhando uma diversidade climática, principalmente no centro-oeste e norte do país. E isso gera alguma dúvida em relação ao abastecimento de milho nos primeiros meses de 2024. Há o cereal, só que a intenção em negociar nesse momento está mais calma. Isso fortalece as cotações em boa parte das praças pesquisadas. Bom, pessoal, essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Mantendo um olho no preço e outro no consumo, a gente vai dando continuação na função com a apresentação de um resumo das notícias do mercado, dos insumos mais usados pelos companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros na mantença e na engorda do gado. Olá a todos, eu sou Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje eu trago informações de como que ficou o poder de compra do pecuarista em relação ao farelo de soja no mês de novembro. Bom, o que a gente tem observado é que o clima tem prejudicado, dificultado o plantio da soja grão e também a falta de chuvas em algumas regiões tem prejudicado o desenvolvimento das lavouras de grãos. Com isso, a gente observou uma valorização no preço do farelo de soja em novembro em relação ao mês anterior. Em novembro, a tonelada do farelo de soja ficou cotado, em média, em R$ 2.400 em São Paulo. Isso corresponde a uma valorização mensal de 1,8%. No mesmo período, em São Paulo, a rouba do boi gordo teve uma valorização de 1%, ou seja, o farelo de soja teve uma valorização maior que a rouba do boi gordo. Com isso, o poder de compra do pecuarista em relação a esse insumo diminuiu. Para o próximo mês, agora para dezembro, a gente resta aguardar aí como que vai ser essas valorizações, porque a nossa perspectiva agora para dezembro é que a gente tem uma valorização tanto para a rouba do boi gordo, como também para o farelo de soja. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Tendo ainda um bom trecho de estrada para vencer, mas sem carecer de correr com a boiada, o Terra Viva de Bela na TV faz aqui uma parada ligeira, mas volta logo em seguida para dar seguimento nesta nossa alida noticiarista e novidadeira. Aguarde. Neste 2023, que está nas suas horas derradeiras, não foi pequena a quantidade de consumição, trapeira e dificuldade que a pecuária brasileira enfrentou. E para seguir em frente, o vivente precisou, além de ser forte, de paciência, sabedência e sorte. Pois foi com tudo isso e mais uma dose reforçada de suavidade, habilidade e sensibilidade que as nossas companheiras mulheres fazendeiras atravessaram este rio de corredeira. E estando agora na outra margem, recebem aqui a nossa homenagem com a apresentação desta sessão chamada Pecuarista em Prosa. Aprecie. No Pecuarista em Prosa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a pecuarista Ana Cecília Lanxarix, que é conhecida aí no meio como Tita e é criadora de gado da raça Brangos, lá em Martinópolis, no interior de São Paulo. Tita, seja bem-vinda ao Pecuarista em Prosa. Obrigada por aceitar nosso convite. Tudo bem, prazer estar aqui conversando com vocês. O prazer é todo nosso, viu Tita? Você é a terceira geração de uma família de fazendeiros, né? Filha e neta de produtores rurais. Como foi esse processo sucessório? Conta um pouquinho mais para a gente. Eu acho que o processo sucessório, na verdade, ele tem três etapas, né? A primeira é você ter alguém que tenha esse mesmo amor à terra e à fazenda que o patriarca. Isso acho que foi uma etapa vencida, porque a gente já nasce com esse dom, eu acho, né? É algo que você já nasce com esse olhar diferente. E, então, nesse sentido, acho que foi algo natural, né? Nós somos cinco filhas e, desde sempre, eu acompanhei meu pai, queria a cela de presente de aniversário, vivia montada no cavalo, enfim. Então, esse é um processo, a parte natural. E aí, no decorrer da vida, eu acabei me formando em psicologia e ia para a fazenda, mas acompanhando ele, mas não a trabalho. Quando eu casei, com 24 anos, logo que eu me formei, eu me formei e casei. Eu fui pedir uma ajuda ao meu pai para continuar seguindo com todas as coisas que precisam para se tornar uma boa psicóloga. E aí, ele virou para mim e falou, filha, você acabou de casar e eu não vou te ajudar. Vem trabalhar comigo na fazenda, que é algo que os seus olhos brilham, assim como a psicologia. E depois você volta para a psicologia. Bom, estou até hoje na fazenda, né? Então, ele já ali, já também, visionário que era, ele já deve ter pensado na sucessão. E ele também, como um homem visionário, ele preparou. Meu pai morreu, vai fazer três anos, mas ele preparou toda a sucessão com a família. E na fazenda, eu tive esse privilégio de acompanhá-lo e estar com ele, já desde os 24 anos, trabalhando junto com ele, observando e aprendendo. E nos últimos três anos antes de morrer, ele já foi se afastando e me deixando cada vez mais à frente. Foi fácil para ele? Não. Tivemos alguns embates diversos. Foi alguns momentos dolorosos? Sim. Mas, eu posso dizer que foi um grande privilégio que a vida me deu de poder acompanhá-lo e seguir esse grande legado, né? Levando essa marca HP aí com muito orgulho e muita força e muita vontade. Então, eu diria isso, eu acho que a sucessão, ela é bem feita se ela é planejada e se ela é pensada. Tomara que eu tenha sabedoria para com aquilo que eu vivi, eu consiga fazer tanto melhor do que ele com os próximos que virão, né? Que são vários, porque a fazenda é da família. Então, temos aí 14 netos e com certeza teremos aí, já temos algumas pessoas envolvidas no agro e que prometem estar à frente, seguindo, levando a marca HP. Que história bacana, viu, Ana? E tenho certeza também que inspirador aí para várias mulheres da pecuária. E hoje vocês são criadores de brangos, né? O que fez vocês decidirem em criar essa raça? Em 90 e 89, meu pai, já visionário, comprou como usuário a raça e para fazer cruzamento e abater mais cedo e fazer uma experiência. E o resultado foi tão bom que ele segurou as fêmeas e logo a gente começou de usuários, em 94, por aí, a gente começou a ser criador de brancos. E aí, daí para frente, passaram-se 30 anos, nós fazemos o ciclo completo. Então, primeiro era apenas para conseguir precocidade e a rusticidade da raça para bater mais cedo. Depois nós começamos a criar raça, brancos, como genética, com reprodutores. Tivemos aí vários touros que nos trazem muito orgulho também. Enfim, acho que a raça brancos nos trouxe habilidade materna, rusticidade, diversas características da raça que nos fizeram se apaixonar mesmo e financeiramente enxergar nela uma boa ferramenta. Ana, a gente tem mais um minutinho e eu quero entrar no tema de bem-estar animal. Quais são os cuidados que vocês têm aí na sua fazenda? Bom, a gente tem a inspiração do bem-estar, veio da Carmen Pérez, né? Eu faço parte do NFA, do Núcleo Feminino do Agronegócio. E, enfim, comecei pensando na maternidade, nos bezerros e nos primeiros tratos, na colostragem. E aí aquilo foi crescendo, a gente fez um treinamento com a equipe e quando você vê, você está totalmente envolvido com o bem-estar animal, trouxemos o desmama lado a lado. Agora já estamos num processo de diminuir a marcação a fogo. Eu acho que o bem-estar vem, é uma ferramenta para ficar e nos tem trazido bastante satisfação. E, Ana, em relação à desmama lado a lado, esse é um dos destaques na sua fazenda, né? Como você disse para a gente agora. Explica para a gente como que funciona essa prática e quais foram os resultados que vocês perceberam após a adoção dessa técnica. A desmama lado a lado, ela trouxe resultados excelentes para a fazenda. A gente consegue diminuir o estresse, tanto da vaca quanto do bezerro. A partir do momento que é um momento doloroso, né? Você separar a mãe do bezerro e quando você faz a desmama lado a lado, você leva os bezerros junto com essas mães para um pasto que depois ficam os bezerros e as mães vão para o pasto da frente. E, idealmente, eles dividem a água e eles estão o tempo inteiro se olhando. E isso foi um divisor de águas na fazenda, porque a gente percebeu que essa diminuição de estresse trouxe uma melhora, principalmente no rentável. No final das contas, o bezerro não perde peso e nem a mãe. Então, com isso, ela entra na estação melhor e o bezerro também com mais peso, né? E entra nessa fase de recria tão importante. Então, realmente, a desmama lado a lado foi um divisor de águas na fazenda. Ana, infelizmente, o nosso tempo acabou. Foi um prazer conversar com você, conhecer um pouco da sua história, as técnicas que vocês utilizam aí na sua fazenda. Volte sempre, viu? Ao Terra Viva DBO na TV. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. A gente que agradece. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até a próxima. Atravessando o Ribeirão Formoso, a comitiva vai pegar um caminho mais dificultoso, que vai ter de ser cumprido em passo vagaroso, para não judiar demais da boiada. Pois então, antes de entrar nesse trecho mais custoso da jornada, a gente faz aqui uma parada ligeira, deixando já a companheirada avisada de que, quando a marcha for retomada, na sua partida erradeira, o assunto que vai ocupar o tempo da peonada é o andamento da negociação com o boi gordo no mercado, que será anunciado agora pela seguinte manchete avisadeira. O trabalhador brasileiro já recebeu e gastou a primeira metade do décimo terceiro salário, mas com o tempo correndo ligeiro no calendário, a segunda parte agora não demora nada para chegar. E o resultado foi que, depois de padecer de uma leve e breve febre paradeira, a nossa praça boiadeira já está embicada de novo na subida da ribanceira. O Terra Viva, DBA na TV, volta num instante só. Aguarde. Sendo certo que cavalo esperto não espanta a boiada, para enfrentar o mercado numa negociada de gado, primeiro o caboclo tem de fazer uma combinação da sabedência com a paciência, e depois adquirir informação sobre o andamento da negociação. E para completar esse requerimento, a gente passa a dar conhecimento da situação atual do boi gordo e de qual foi a variação da sua cotação. E o que tem para ser contado é que, conforme a gente humildemente já tinha falado e deixado todo mundo avisado de que aconteceria, com o avançamento do calendário, o movimento no mercado pecuário teve um novo aumento. E a nossa praça boiadeira, que estava padecendo de febre paradeira, embicou outra vez na subida da ribanceira. O caso que estava sendo acontecido, como também já tinha sido explicado aqui, é que o trabalhador brasileiro, tendo recebido só a primeira metade do 13º salário, gastou o dinheiro e se alongou, para esperar a segunda parte chegar. Pois então, levando em consideração o prazo final que as empresas, em geral, tem para fazer esse pagamento aos seus empregados contratados, que é o dia 20, quarta-feira que vem, o açougueiro, contando com a volta da sua freguesia, já está campeando mercadoria para reforçar o estoque de carne na câmara fria. A questão aqui, a oferta de gado terminado, continua apertada no país inteiro e o dono do frigorífico está cortando um dobrado para achar algum fazendeiro que, numa hora como essa de agora, esteja interessado em abrir uma negociada de boiada. Por conta disso, no comércio atacadista de carne sem osso, aqui na Praça Paulista, o preço médio dos cortes comercializados teve um aumento de 1,9% nos últimos sete dias contados desta quinta-feira passada para trás. Já no setor varejista, no mesmo período considerado, o mercado andou em rumos desencontrados, com alta de 1% no Paraná, mas quedas de 0,3% nas Minas Gerais e de 0,1% em São Paulo, enquanto no Rio de Janeiro o caso foi de estabilidade. E tem ainda a situação da exportação, que conforme o companheiro fazendeiro tem bem recordação, começou o derradeiro mês deste 2023 com uma fortíssima reação em relação ao período correspondente do ano passado, com a média diária dos embarques apresentando um crescimento de 55,7%. O resultado foi que, aqui em São Paulo, por exemplo, o gado criado e abatido dentro do figurino exigido pelo comprador estrangeiro arredondou já R$ 250,00, ou R$ 5,00 a mais do que o valor do boi comum. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em oito das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a Arroba subiu em sete dessas praças e só em uma ela caiu. A lista das arribadas foi comandada por Barretos e Arassatuba, aqui em São Paulo, onde o boi foi para R$ 245,00, a prazo, mas ainda para descontar o Fundo Rural. No noroeste do Paraná, a alta foi geral, com o macho indo para R$ 238,00 e a fêmea para R$ 211,00. Aumentou tudo também no oeste da Bahia, que trabalha agora com o boi a R$ 223,00 e a vaca a R$ 212,00. No norte das Minas Gerais, o macho já não sai mais por menos do que R$ 230,00. No Triângulo Mineiro, a fêmea foi promovida para R$ 213,00. No mesmo triêro, foi Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, com a vaca pulando para R$ 218,00. Já a única e solitária região que andou na direção contrária foi Cuiabá, a capital de Mato Grosso, onde a fêmea piorou para R$ 191,00. Minha querida Dona Maria Margarida, companheira de toda a vida, estando agora vencida mais uma batalha, a nossa hora é de festejar e comemorar, mas também de se rearrumar e se aprumar para continuar lidando e pelejando, se segurando no banco e aguentando o tranco se a estrada for esburacada, mas sempre com alegria, campeando a sabedoria, sendo criança para ter o coração cheio de esperança e para seguir aprendendo como fazer poesia para rimar idade com felicidade. Nem está mais na minha recordação o dia em que eu escrevi a primeira poesia de minha própria autoria, mas o que eu me lembro bem aqui foi como abriu uma porteira, e aí passou boi, passou boiada, passou a história de uma vida inteira vivida nas estradas e nas quebradas dessa imensidão do sertão brasileiro. E foi desta lida versejadeira que nasceram os quatro livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam correndo chão no país inteiro, levados pela mão dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não. E para saber como fazer para comprar um exemplar, vou levar já a coleção inteira, o amigo e amiga podem ligar para mim mesmo, no meu telefone particular, que é o 11-98-224-1807. Eu vou repetir, 11-98-224-1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco.com.br ou ainda me procurar lá no Facebook. E para arrematar a lida e fechar esta jornada, só falta fazer a despedida e começar a retirada, mas para não dar tempo de ficar com saudade, a gente já deixa prometida a volta do Terra Viva DBA na TV para segunda-feira, às 6 horas e às 8h30 da manhã e também às 7h25 da noite. Um abraço, um lindo final de semana para todo mundo e até lá então. Um abraço, um abraço, um lindo final de semana.